Queridos, que Deus abençoe a todos vocês que estão ligados nessa programação. Eu estou estudando por esses dias o Salmo 81. E aqui Deus se apresenta como o Senhor do povo. Deus está pedindo, olha, abram a sua boca que eu vou encher. Mas porém ele também diz no versículo 11, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conceitos. Mas preste atenção no que está dizendo aqui agora. Ele diz, ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse dos meus caminhos, em breve eu abriria, eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então veja que a decisão toda é nossa. Deus está disposto a abater os seus inimigos. Deus está disposto a destruir os seus adversários. E quando eu falo de adversários, é claro que eu não estou falando do seu marido, não estou falando do seu filho, não estou falando de alguém que se levantou contra você. Mas eu estou falando dos demônios, dos principados, das potestades, que muitas vezes usam pessoas para tentar trazer infelicidade contra a sua vida. Mas Deus está dizendo, ah, se o meu povo tivesse me ouvido, eu viria e abateria os seus inimigos. E eu pergunto, até que dia você vai continuar permitindo que o inimigo destrua você? Até quando você vai permitir que o inimigo continue trazendo sofrimento para a sua vida? Só depende de você. Deus quer abater os seus inimigos. Por isso, olha, eu faço o convite, amanhã, quinta-feira, é o dia em que nós reservamos um momento aqui para abençoar as mulheres. É o dia das mulheres que vencem. Temos as reuniões aqui durante todo o dia e você pode participar. Você está vendo aí os horários. Participe que Deus vai abençoar. Especialmente duas da tarde, meio-dia, duas da tarde, às quatorze horas temos a reunião com a terceira idade e também às dezenove horas a reunião de oração. Mas lembro que sexta-feira vai ser o dia forte, o dia da oração sacerdotal. É o dia de orar pelas causas difíceis com o pastor Clair Tomaciel Guedes. Sete, nove, meio-dia, quatorze, dezessete e também dezenove horas e trinta minutos. O endereço, Júlio de Castilhos, 492, no centrão aqui da cidade de Porto Alegre. Você que é do interior do estado está nos assistindo, procure a Igreja da Graça aí na sua cidade, ligando agora para a central de atendimento no 3226-3002 e no 3225-7278. Nesses telefones pegue horários e endereços e vá receber a sua vitória em nome de Jesus. Um abraço do pastor Danner e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto